Em poucos dias de funcionamento, o primeiro binário de Paranaguá, entre a rua Manuel Correia e a Avenida Coronel Elísio Pereira, conquistou a aprovação de motoristas e ciclistas que trafegavam pelas duas vias. Olha, já dá para perceber que a agilidade melhorou o fluxo, o fluxo de veículos tornou-se mais rápido e também com o asfaltamento, agora com a melhoria no asfaltamento, facilitou, eu creio que a escoação dos veículos. Voltando do centro da cidade, com a família, Rosenete de Oliveira também aprovou as mudanças. Está sendo muito bom, os guardas estão orientando tudo, está sendo bom, para mim está sendo bom. A senhora usa via aqui sempre? Sempre uso, mas hoje é o primeiro dia que estou pegando essa avenida aqui, bem movimentada que está. Quanto tempo a senhora normalmente demora para chegar em casa no horário de pico, por exemplo? Ah, dá uns 20, 30 minutos, dependendo, né, o movimento, mas tem dia que está bem movimentado. E acredita que essa mudança vai diminuir? Vai diminuir, se Deus quiser vai. Uma das características do binário de Paranaguá é a preferência pelas ciclofaixas, como modo de incentivar o uso da bicicleta. Ao todo, foram criados quase 4 quilômetros de área reservada aos ciclistas, tendo 1,3 quilômetros na rua Manuel Correia e 2,4 quilômetros na avenida Coronel Elísio Pereira. A situação é diferente, né, não temos mais uma rua como a Coronel Elísio Pereira, não é mais mão dupla. Então os veículos podem sim virar à esquerda, à direita ou seguir em frente. E agora o semáforo foi feito com três tempos, um tempo para cada segmento. Quem vem da área da região do mercado e vai subir e pegar a rua dos Expedicionários, ele tem o seu tempo livre. Quem segue pela Coronel Elísio Pereira tem seu tempo livre e quem vem pela rua dos Expedicionários também tem seu tempo livre. Foi modificado também o semáforo da Expedicionários com a Manuel Correia, próximo ao cemitério. Também, cada um com seu tempo livre. São três tempos e todos eles fazem as convergências com bastante tranquilidade, com bastante segurança. Excelente, melhorou bastante para os ciclistas, tenho certeza disso. Ficou mais seguro trafegar por aqui? Sem dúvida, muito mais seguro. Os motoristas precisam ficar atentos, pois os guardas municipais já estão alertando e autuando quem estaciona ou para sobre as ciclofaixas, bem como realizando um trabalho de orientação para que os ciclistas utilizem o espaço adequado. Também como parte das adaptações ao binário, uma empresa contratada pela Prefeitura realizou alterações nos semáforos da Rua dos Expedicionários, em dois pontos, na esquina do Hospital Regional e na esquina do Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo, que passaram a funcionar com três tempos, evitando cruzamentos perigosos. Desde o período anterior à implantação do binário, a Secretaria Municipal de Segurança, sem segue, por meio do seu Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, disponibiliza guardas nos pontos de maior fluxo para ajudar os motoristas em dúvida. Os guardas ficarão nesses locais por mais 30 dias. Os guardas ficarão nesses locais por mais 30 dias.